O William é um jovem de 16 anos que veio até à Sport TV na véspera do aniversário para conhecer os cantos à casa e, quem sabe, abraçar a profissão de jornalista ou até de repórter de imagem. Trouxe a irmã, a Jéssica, e trouxe também vontade de ver um jogo dos gigantes da NBA. Antes disso, conheceu os estúdios e quase roubou o lugar ao pivô André Neto de Oliveira. Mas foi com Carlos Seixas e Miguel Minhava que o grande sonho acabou por se concretizar. O William abriu as portas para a NBA, o jogo entre 76ers e Cavaliers. As surpresas não ficaram por aqui. Obrigado. William, Jéssica e a Fundação Make-A-Wish foram eleitos pela Sport TV como MVP. o jogador mais valioso deste jogo. Obrigado pela tua companhia. Já sabes, serás sempre um convidado bem-vindo aqui na Sport TV. Para os que estão lá em casa, são sempre, noite após noite. Este já fechou, vem outro mais daqui a pecar, portanto não perca. Como é hábito, a Sport TV sempre. O William, não acertaste, não para o nosso sempre. Mas este era arriscado, era arriscado. Este era arriscado. Este era arriscado. O William, o William! A CIDADE NO BRASIL